Estamos de volta aqui no K-Drop pra fazer batalhas insanas. Enquanto eu crio minha primeira batalha, eu já vou explicando pra você que não tá ligado como é que é essa categoria aqui no K-Drop. Basicamente, você escolhe algumas caixas pra você abrir, mas você vai abrir essas caixas contra alguma pessoa. E aquele que conseguir pegar as skins mais caras, leva tudo pra casa. Começou, vamos lá, primeira batalhazinha, M4 Emperor, não tá muito boa, só 13 dólares. Segunda caixa ainda é a caixa Serpent, uma Canon Revolution, beleza mano, Factory News, 129 dólares, grana. Agora uma caixa da Medusa, peguei uma 15 Cardinals, válido, 270 dólares. Tô na liderança por 300 dólares na frente, se cair, coisa boa pra mim já era, Shadow Duggers, GG. Começamos ganhando tudo, 967 dólares essas skins que eu acho que eu já vou vender. Vou fazer algo um pouco mais arriscado agora, que é pegar umas duas caixinhas boas aqui, mas batalhar contra dois bots. A minha chance de ganhar diminuiu muito agora e são só duas caixas boas. Então direto ao ponto, beleza, não tá muito bom, mas também não tá muito ruim. Uma luvinha mais ou menos e uma gutzinha, cara, perdi. Com o lucro que eu tive na primeira batalha, eu acabei de perder. Então eu vou fazer uma batalha de novo com duas caixas caras, mas as duas caixas mais caras do que ele drop. Na moral, se prepara que essa daqui é pra estourar tudo, mano. Duas skins tops. A primeira, Shadow Duggers, Case Hardened. Não foi boa. Caixa Lory, pelo amor de Deus, brilha com uma faquinha top. Glock Fade! Glock Fade, mano. Cê tá doido. Tá custando 2 mil dólares uma Glock Fade, cara. Cara, o que tá acontecendo com o CS e as skins, que elas são muito caras? Galera, na curiosidade de saber qual a porcentagem de fade dessa Glock, eu pedi a skin e vou checar aqui a oferta. Vou ver se vale ou não a pena ficar com ela, baseado aí no porcentagem de fade, no float e tal. Então vamos checar aqui e, ó, aparentemente float bom com stickers. Vou inspecionar. E se liga, essa é a Glock Fade que o Keydrop me mandou, mano. Gostei dos stickers, esse sticker tá caro, se eu não me engano, cada um tá valendo 100 reais. Float, 0.00. E o Pattern, eu vou checar, porque com ele eu consigo saber a porcentagem de fade, mas já adianto que não tá muito alta, mano. Galera, a Pattern 315, pelo que eu vi ali, é 84% de fade, mano. Queria muito que essa Glock tivesse com 90% ou mais de fade nesse float e com esses stickers, cara. Aí eu ia ficar com muita vontade de pegar ela pro meu inventário e ia ser, tipo assim, irresistível. Mas não entendam mal, já tá overpay por ter um float 0.008, mas o fade podia tá melhor. Galera, pra não abusar da sorte, que foi grande pegando essa Glock Fade, agora em vez de fazer batalhas, eu vou abrir algumas caixinhas do evento do Major que tá rolando. Eu não sei quando você vai tá vendo esse vídeo, mas dependendo do dia que você tá assistindo, esse evento tá quase terminando. E é bom você participar, porque ele vale a pena, cara. As pessoas que mais conseguirem juntar pontos do evento vão ganhar essas facas que tão aparecendo aí. Para conseguir pontos do evento, você tem duas formas basicamente, que é ou abrindo as caixas do evento, ou na hora de depositar durante a duração do evento, você vai ganhar bônus de graça aí dos pontinhos do evento. Além das moedas douradas do Keydrop, você consegue aqui na página de adicionar fundos e aproveita e usa o código login também pra ter um bônus de 10%. E todas essas formas aqui que tão na tela são aceitas pra você depositar, né, tem todos os tipos de forma possível. O Keydrop hoje é o maior site de abertura de caixa, tem o Probably Fair, é justo. Então, galera, eu vou abrir algumas da caixa mais cara do evento do Major do Keydrop e vamos ver o que a gente vai conseguir ganhar aqui dentro, tá? Eu espero pegar uma alta quantidade de tickets, de pontos do evento do Major pra eu pegar depois umas skins. E ó, começamos bem, cara. Essa AK vale 200 dólares. Mais três caixinhas e ainda não peguei nenhum ponto. Vamos ver se agora cai. E veio aquela AK de novo? Meu amigo, 200 dólares de nova casinha, velho. Profit, aceito, mano. Muito bom, velho, muito bom. Mais três drops agora. Me beitou ali com a luva. E ó, essa Mi 4 veio com pontos aqui, ó. Mas infelizmente esses três drops me deram prejuízo, então eu vou abrir quatro caixas agora, mano. Ó, vamos ver se vai dar bom. 3, 2, 1 e... Nossa, fui beitado. Mas peguei duas AKs boas. Essa AK é boa e essa AK é boa também. E aí, olha só, galera. Vou fabricar uma skinzinha com os 2 mil pontos que eu acabei de ganhar. Ih, vamos ver o que vai me gerar aqui. Explodiu e... Beleza, peguei uma MP7 de 3 dólares. Eu fiquei com vontade de fazer mais uma batalhazinha. Chamei um bot para um X1. Vai ser tranquilo, sem muito risco. Eu espero. E começamos com a Cavulcan, meu amigo. A Cavulcan na caixa Serpent. Aí, comecei já destruindo, tá ligado? Uau! Noma de Slaughter. Infector New. De 800 dólares. Caraca, ainda vou abrir uma caixa Hall, mano. Eu tô hypado. Tô hypado para essa caixa Hall. Vamos que vamos. Ó, mais duas caixas Serpent. Comecei já destruindo, velho. Destruindo demais. Praticamente, não tem como perder nessas cinco primeiras caixas que são a Serpent. Agora, na última, tudo é possível. Na caixa Hall, tudo é possível. Beleza, acabou as caixas baratas. Vamos para a segunda caixa mais cara. Meu Deus, eu só quero que não drop nada muito bom do outro lado. 3, 2, 1. Beleza, tudo garantido. E vitória boa, cara. Vitória boa. De 615 dólares para abrir as caixas para 1.400 dólares em skins. E com isso, eu vou me despedindo de vocês, cara. Mais um dia legal de batalhas aqui no K-Drop. Recentemente, tenho só me dado bem, cara. Às vezes, eu perco umas batalhas. Mas o importante é, no final, ganhar skins legais. E se você quer ganhar skins legais para o seu inventário, cola no K-Drop com o link que está na descrição. E boa sorte. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.